Olá, boa tarde. Esse é o Fala.DF, ao vivo, seu jornal colaborativo. Eu sou Sheila Souza e durante essa semana estarei por aqui. Conto com você para fazer um jornal cada vez melhor. Esse programa abre espaço para o que você quer ver na televisão. Use seu celular para gravar na resolução mais alta e com o aparelho na horizontal. Mande para a gente as suas ideias. O Brasil segue na briga pela taça mais cobiçada da atualidade. Ontem o placar foi 2 a 0 a nosso favor. E o Brasil eliminou o México da Copa do Mundo. Agora a seleção enfrenta a Bélgica pelas quartas de final. E os brasileiros já estão na expectativa pelo jogo do tudo ou nada. Clima de felicidade no ar para celebrar nosso avanço às quartas de final. Teve gente que estava até descrente da atuação da seleção ontem. Mas todo mundo concordou que o Brasil jogou muito bem. Eu mesmo estava meio descrente um pouquinho para falar a verdade. Mas quando eu vi que o negócio estava começando a desenvolver, que a coisa foi ainda, eu já comecei a aliviar um pouco mais. Eu estava confiante, Brasil é fera. Perde não, rumo ao Exo. E o Brasil demorou a saber quem seria o próximo adversário. O jogo entre o Japão e a Bélgica foi bastante acirrado. E mesmo antes de saber o resultado, já tinha gente chutando o placar para o próximo jogo. Se for a Bélgica, eu acho que 2 a 1. E se for o Japão, 3 a 1. Os dois times são fortes, mas o Brasil pode se sobressair e ganhar. Eu acho que vai dar um 2 a 1, porque a Bélgica é muito forte. Mas se a gente segurar o jogo assim, a gente ganha. Não importa qual for, o Brasil vai ganhar. Mas depois de algumas reviravoltas, descobrimos. O próximo adversário do Brasil é a Bélgica. A seleção é uma das favoritas ao título. Na fase de grupos, foram três vitórias consecutivas. Apesar disso, os brasileiros estão muito confiantes para o confronto de sexta-feira. 2 a 1. Para o Brasil. Quem tem mais de um motivo para estar feliz são os comerciantes. Além do Brasil continuar na Copa, a previsão é de que o movimento só aumente a cada fase que a seleção avança. A torcida é tanto a favor da seleção para quem ama futebol. E no nosso segmento, é melhor ainda, porque vai aumentar mais as vendas. E nessa rua toda enfeitada, até a decoração ajudou os comerciantes. Nós nos unimos, resolvemos decorar a quadra. E a quadra está sendo assim, a maior sensação. Estão saindo, filmando, as pessoas tirando foto, sabe? Então, em função disso, tem vindo mais pessoas para cá. Então, está ótimo. Está todo mundo torcendo, todo mundo vibrando com essa energia boa que está passando para a gente. Dezoito cães da raça Yorkshire morreram ontem por conta de um ataque de abelhas no Lago Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o barulho dos fogos de artifícios disparados por moradores da região após o jogo do Brasil contra o México pela Copa do Mundo. E, por consequência, os latidos do cachorro podem ter provocado o ataque. Os cachorros feridos foram levados a uma clínica veterinária ali mesmo, no Lago Sul. Alguns funcionários acabaram sendo picados durante o resgate dos animais. Os militares foram acionados por volta das 2h30 da tarde. Mas a captura dos insetos ocorreu apenas à noite. Segundo a equipe do Bombeiros, durante o dia, as abelhas costumam ficar mais agitadas. Bom, é uma pena. Realmente fica aí um alerta para a população com relação ao manuseio de fogos de artifício. A eleição do DCE, o Diretório Central de Estudantes da UNB, gera divergência entre os alunos. A eleição do DCE da UNB se tornou um cabo de guerra entre os que apoiam mudanças internas para conseguirem apoio externo-privado, caso da chapa vencedora Aliança pela Liberdade. Para a nova chapa, muita coisa precisa ser mantida. Como, por exemplo, os recursos para alunos com mais dificuldades financeiras e que não podem dispor de recursos para alimentação. Nós somos contra esse aumento. Nós vamos entrar com recursos nos conselhos superiores e queremos diálogo com a reitoria em relação a isso. Já os alunos que se opuseram a esta chapa vencedora prometem estar atentos às mudanças, fazendo oposição de forma contundente. Eu espero, de verdade, que eles tragam essas demandas para os outros centros acadêmicos e que isso seja uma forma de compartilhar as nossas demandas também. Eu espero ser representada, ainda que seja fazendo oposição à chapa, porque esse campo de poder é um espaço de diálogo, mas também é um espaço de disputa. Então, eu espero que eles façam diálogo com o movimento estudantil de todas as origens e, se isso não acontecer, espero que eles também não sejam reeleitos, porque a gente precisa da nossa demanda cumprida na universidade e diante desse estado de exceção mais ainda. O nosso foco é realmente contornar a crise da UNB, trazendo investimento, tanto para a questão de ensino, pesquisa, extensão, estrutura da nossa universidade também. Em tempos de crise e de sucateamento do setor público, de forma geral, a gente entende que é absolutamente necessário as universidades terem maior autonomia orçamentária e também maior proximidade com a iniciativa privada para se desenvolver, para, sim, termos uma universidade sustentável e gratuita a longo prazo. Daqui a pouco voltamos com o nosso comentarista de língua portuguesa, o mestre Diego Amorim. Ele vai esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Voltamos já já. Estamos de volta. Um prédio destinado exclusivamente a moradores de rua será inaugurado amanhã em Ceilândia. Esta é a primeira vez que um projeto do tipo é lançado na capital. O imóvel tem 12 kitnets, em cada uma delas poderá morar no máximo duas pessoas em situação de vulnerabilidade. O edifício foi construído em quatro meses como forma de atender um decreto distrital que trata a concessão de casas populares para pessoas vulneráveis. Para ser contemplado, é necessário cumprir alguns requisitos, como ter saído de situação de rua, ter cadastro na CODAB-DF e não ser dependente de álcool nem de drogas. Bom, e aqui no nosso estúdio, a gente recebe o nosso comentarista de língua portuguesa, o mestre Diego Amorim. Tudo bem, professor? Tudo bem e você? Está tranquilo? Obrigado. Olha, tem pipocado de perguntas aqui. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Então vamos ver a primeira dúvida. Professor, vive de perguntas. Oi, professor Diego. A minha primeira pergunta, tenho duas, como é que uma pessoa deve iniciar os estudos para concurso público? Porque a primeira vez que eu entrei num cursinho, que é um cursinho para quem está começando, mesmo inicial, eu fiquei completamente perdida. Parecia que eu não estava entendendo nada, não me encaixava ali. Então qual a melhor maneira, antes mesmo de entrar no cursinho, começar a estudar alguma matéria, como preparar para iniciar os estudos? E a segunda, eu sou uma das alunas da Rosa, ela é minha coach, e o senhor lá citou que não precisava necessariamente saber gramática para acertar as questões. Não sei se eu entendi bem a sua frase. O que isso quer dizer? Que eu tenho que me preocupar menos com a teoria? Ou ela não faz, não importa tanto na hora de responder as questões? Então, olha só, ela fez duas perguntas bem complicadas. A primeira é se, como é que faz para iniciar os estudos para concurso? Bom, primeiro de tudo, você tem que querer fazer um concurso público. Não é todo mundo que quer, por exemplo. Mas assim que você quiser, você tem que escolher, primeiro, qual concurso você vai fazer? Qual é a área? É bancária, é tribunal, é polícia? Que área você vai fazer, primeiro de tudo? Segundo é, quais as matérias que caem nesses concursos? Pegar o último edital, olhar as matérias, porque vai que, por exemplo, cai muito direito e você não gosta de direito, ou cai muita administração e você não se dá muito bem com as matérias de administração. Escolher a área, escolher qual concurso você vai fazer e você pode sim começar a estudar. Hoje em dia, em YouTube, nesses sites aí, tem um monte de aula de graça. Você pode começar a ver as aulas antes mesmo de começar um cursinho preparatório. Porque hoje em dia, os cursinhos preparatórios chamam assim, para iniciantes. Você chega lá e te joga um volume de informação muito grande que deve ter acontecido com ela. E aí, ao se preparar, ver as aulas, pô, me familiarizei com essa matéria, gostei, aí você vai procurar uma ajuda mais especializada. Pode ser dentro de um cursinho físico, pode ser online, não tem problema, mas você precisa de orientação. Hoje em dia, ninguém passa sem ela. Estão dois anos estudando, sozinho. Você tem que ser um autodidata, assim, muito bem feito para poder passar. Segunda coisa que ela me perguntou é, ah, o senhor falou que não precisa saber gramática. Olha, o que você precisa ter foco para concurso público é o seguinte, você não precisa aprender aquelas 14, 15 matérias que caem no edital. Quem tem que saber aquilo sou eu, que faço a parte de português, o outro que faz a parte de direito. Quem tem que saber isso sou eu. Agora, você, aluno, precisa estudar para passar na prova. Você precisa saber como cai, o que cai e estudar exatamente isso. Você não precisa saber a gramática inteira, mas estudar só essas partes que realmente na prova são cobradas, né? É mais fácil iniciar pela parte básica ou pela específica? É mais fácil iniciar pela básica, porque ela tem esse nome, não é à toa. Português, a gente vê 15 anos seguidos, a gente vê português na sala de aula. Informática, a gente está com ela o dia inteiro. Atualidades também, raciocínio lógico. Então, a gente chama de parte básica, porque basicamente a gente, entre aspas, já tem uma pré-noção antes de começar a estudar. As específicas são próprias do próprio cargo, né? As noções de administração pública e privada, a gente não tem nem ideia. E aí ela vai ser iniciada, vamos dizer assim, nas aulas. Dicas preciosas. Vamos para mais uma pergunta. Minha dúvida é a seguinte, existe alguns professores que eles recomendam ler o texto duas vezes, para depois vocês responderem as questões. E outros já dizem o contrário, que primeiro vocês precisam ver as questões e buscar as referências no texto. Qual é o correto? Olha só, o correto, cara, é o seguinte. Eu tenho uma visão diferente dos meus colegas. Se você está fazendo uma prova de concurso público, você não precisa ler o texto. O texto é gigantesco, é sobre um assunto que não te interessa, você não está nem aí para ele, na verdade. Você quer acertar uma ou duas questões de interpretação de texto. O que você faz? Parte para fazer todas as de gramática primeiro. Depois que você fizer todas as de gramática, vamos supor que a prova tenha 20 questões. Você vai fazer aí 16 questões de gramática e são 4 ou 5 de texto. As de gramática, quando você for fazê-las, você vai perceber que as frases que eles pegam, os trechos, os parágrafos, estão todos relacionados a quem? Ao texto. Então, significa dizer o seguinte, você vai acabar lendo o texto o tempo todo. Repara, você vai ler uma frase, um parágrafo do próprio texto. No final das 16 questões de gramática, você vai ter lido o texto indiretamente e quando for fazer as de interpretação de texto, você consegue entender o que ele está perguntando. Não é que você não precisa ler o texto, o texto é um monstro para você. Não é assim que funciona. Deixa o texto lá. Se você precisar, vai pontualmente àquele parágrafo, àquele trecho, leia de novo para reforçar a sua resposta. O que você não precisa é ler o texto uma vez, grifar o que é de importante, de ligação, de coesão, para depois ler de novo. Você não tem tempo para isso para a prova. Hoje as provas, Sheila, estão diminuindo o tempo de fazer. Antes a gente tinha 5 horas e meia para fazer uma prova com 60 questões e essas 60 questões vinham com uma redação. Hoje esse tempo diminuiu em uma hora. Vocês dão 4 horas e meia para fazer a redação e as mesmas 60 questões ainda mais difíceis, porque todas elas têm esse tipo de interpretação de texto. Então estudar para o concurso significa dizer o seguinte, você precisa estar preparado físico e emocionalmente para isso. Quando a gente fala não ler o texto, alguns professores falam para você ler o texto, enquanto você estiver estudando, tudo bem, vai lá, lê o texto uma, duas vezes, é bom que você aprende. Mas eu, se fosse você, eu pegaria e já começaria a treinar sem ler o texto. Depois de 3, 4 provas, das provas passadas que você pega para fazer, você vai reparar que você não precisava realmente ter lido o texto. Você simplesmente pega o jeito de entender o que o texto fala, como é que o texto cobra e por que ele é assim. Então significa dizer o seguinte, olha só que legal, só para a gente reforçar, são duas perguntas muito bacanas, uma complementa a outra. Que jeito eu posso começar a estudar? E como é que eu estudo interpretação de texto? Olha só que bacana. Eu estudo interpretação de texto, primeiro, só lendo o texto, não vai funcionar muito bem para mim, eu leio as questões e depois volto para o texto. E como é que eu começo a estudar para o concurso? Você começa a estudar para o concurso sozinho, olha qual é o concurso que você quer fazer, quais as bancas que já fizeram aquele concurso, as provas anteriores, está cheio de site aí, Sheila, cheio de site. Isso é bom você esclarecer, porque as pessoas têm uma ideia de que estudar para concurso, ah, eu só vou estudar para concurso se eu tiver dinheiro para pagar um cursinho, e não, na verdade, muito do estudo é feito ali, na base, em casa. Eu conheço muita gente, eu não conheço pouca gente não, eu conheço muita gente que passa em concurso público, estudando pelo YouTube, você acredita? E outros veículos aí. Os professores disponibilizam aula 1 de crase, aula 1 de direito penal, você vai pegar aula 1 de um professor, aula 2 do outro, você vai se familiarizando. Se você tiver disciplina, você consegue fazer com que, realmente, consiga pegar essas aulas, não precisa de dinheiro, você precisa de vontade. É claro que uma hora ou outra, você vai precisar adquirir uma coisa mais especializada, um curso de exercícios comentados, esses são cobrados. Mas, fora isso, você pode estudar tranquilamente, olha, eu conheço muita gente, cheguei aqui um ano, em dois, passaram em concursos bons, excelentes, sem pisar em cursinho, só em casa, online, comprava aquilo, ah, estou tendo uma dificuldade imensa, por exemplo, em raciocínio lógico, é uma coisa um pouco mais aprofundada. Entra lá e compra só aquele curso. Isso que você falou também, de vencer o cansaço ali na hora da prova, por exemplo, tem gente que vai ler a prova inteira e quando vai responder as questões, já está extremamente cansado, né? Eu, por exemplo, odeio lógica, então, se eu for responder lógica primeiro, eu ia me prejudicar. Pois é, tem que deixar por último, mas que a gente tem dificuldade. É isso, Diego, muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre muito esclarecedor a sua vinda aqui, acho que tem ajudado muito as pessoas em casa. Obrigado. Daqui a pouco, a gente volta com um concurso de beleza que promete agitar Brasília. Até já. Solidariedade aquece famílias que sofrem com frio em reserva indígena. A Legião da Boa Vontade, a LBV, continua a entrega das doações arrecadadas por meio de sua tradicional campanha, diga sim. A iniciativa de caráter emergencial, que vai até o mês de agosto, vai entregar 17 mil cobertores a famílias em situação de pobreza, que enfrentam as baixas temperaturas e a seca em dezenas de cidades brasileiras. No Distrito Federal, em torno, já foram entregues quase 1.200 cobertores a famílias atendidas pela LBV e amparadas por organizações parceiras da instituição. Na próxima quinta-feira, a Caravana da Boa Vontade entregará 60 cobertores às famílias indígenas da comunidade Guajajará, que residem na reserva próxima ali ao setor noroeste. Quem quiser colaborar com a campanha, pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na tela ou no site da LBV. O concurso Miss Américas Brasília promete agitar o mês de agosto. Aqui no estúdio, a gente recebe a Jéssica Cristina Ribeiro. Ela é organizadora do projeto e veio bater um papo aqui com a gente. Oi, Jéssica. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui. Muito bacana receber uma mulher à frente de um projeto também que, enfim, mostra a beleza de outras mulheres. Me conta um pouco da tua história, como que foi esse início aí por esse meio da beleza. Então, eu já estou nesse meio do Miss desde que eu tinha 18 anos. Já participei de pelo menos, vamos botar uns seis, sete concursos. De todos esses concursos, eu tive uma experiência. E o concurso que mais marcou a minha trajetória foi o Miss Brasília, que foi o CNB. onde eu representei o Sudoeste ano passado. E daí, minha vida mudou, que eu cheguei hoje até a coordenação do Miss Américas. Me conta um pouco agora o que é o Miss Américas. Quem pode participar? São só mulheres? A mulher precisa morar na região em que ela vai representar? Me fala como é que funciona. Então, o Miss Américas, o intuito dele é o quê? É pegar mulheres que sempre tiveram sonho de participar de um concurso de beleza. Mas casaram novas, ou tiveram filhos muito novos. E, por essa razão, elas não puderam mais participar de um concurso desse. Então, o intuito dele é trazer essas mulheres que sempre tiveram sonho de participar de um projeto desse. Muito bacana. Nós temos um vídeo sobre o projeto. O Miss Américas Brasília é o único concurso no Brasil que aceita mulheres casadas e com filhos. Com foco no empoderamento feminino e a beleza pelo bem, o projeto destaca as diversas belezas femininas da cidade. A ideia é que haja representação de todas as regiões administrativas do DF e que mulheres, de um modo geral, possam participar, representando o local onde moram e valorizando também as particularidades de cada uma. Jéssica, o seu projeto tem alguns diferenciais com relação a outros concursos. Me conta um pouco sobre eles. Então, o propósito do Miss Américas é o empoderamento feminino. E também o nosso foco é a beleza com propósito. Porque hoje a maioria dos concursos foca muito a estética. E não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando uma Miss que ela tenha tudo o que eu preciso. Que é o carisma, a simpatia, a elegância, uma boa comunicação. Uma candidata que eu sei que eu posso levar ela para qualquer evento ou qualquer outro lugar. e ela vai representar muito bem o Distrito Federal. E quando se trata de concurso de Miss, as pessoas têm muito aquela visão que é um manequim. Não, não é um manequim. Eu quero também mostrar a essas mulheres e essas meninas que elas podem fazer ações sociais. Sim. Esse diferencial vem muito também do que você passou na própria pele. Você me contou um pouquinho da sua história. você passou algum tipo de restrição por conta do biotipo e agora você quer mudar esse estereótipo. É isso? É. Porque quando eu participei do Miss Brasília foi uma experiência muito boa pelo fato que a maioria das meninas tinham aquele biotipo, né? já tinha aquela estética. E a minha estética sempre foi essa. Eu sou, como se disse, considerada uma mulher brasileira. Eu tenho quadril, tenho seio, então eu nunca vou ter um biotipo magrela. E o Miss Américas abre muitas portas por causa disso. Porque não tem essa coisa de altura, estética do corpo, é bem aberto, né? em relação a isso. Eu tenho candidata que tem 1,54m de altura, enquanto eu tenho candidata que tem 1,78m de altura. Então, tipo assim, isso é muito relativo. E nenhuma delas se sente prejudicada por isso. Isso é muito bacana porque a gente sabe, né, que antigamente eram só as mais magras ou as mais altas. E para quem está em casa, as meninas que sonham aí ser Miss um dia, quais que são os pré-requisitos e o que é que você pode deixar de mensagem para elas? Então, nós temos a categoria TIM, que é de 15 a 18 anos e a categoria adulto de 18 a 34 anos. Nós não temos site, nós, por enquanto, só temos o Instagram, que é o Miss Américas Brasília. As inscrições vão até que dia? As inscrições vão até, pelo menos, até dia 10 de julho. E o concurso vai ser no final de agosto? O concurso será 28 de agosto, afinal. Vai ser aonde o evento? O evento vai ser no Edifício Real Panorâmico em Águas Claras, né? Porque o foco também é mostrar também Águas Claras, trazer um pouco de... Como se diz, o concurso se torna um entretenimento, né, para a população. Então, vai acontecer lá. E próximo ali da região que você já representou, a Jéssica já foi Miss Arniqueiras e Miss Sudoeste. Sim. Super interessante, porque eu moro na Arniqueiras e agora eu sei que tem uma mulher bonita me representando. Muito bacana mesmo. Enfim, o que as pessoas precisam fazer para participar? Entra pelo seu Instagram, como que faz para se inscrever? Então, procure no Miss Brasília arroba Miss Brasília lá mande um direct e lá eu vou passar todas as informações em relação à inscrição e como funciona. Tá, jóia. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. São projetos assim que a gente quer mostrar aqui no Fala DF, um projeto que empodera mulheres, que empodera toda a sociedade e que traz a beleza das mulheres em todas as regiões do DF. Muito obrigada e parabéns pela sua iniciativa. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui apresentando esse projeto. Tá, jóia. Obrigada. Contamos com a sua audiência aqui na TV União no canal 11.1 de segunda a sexta-feira às 13h30, perdão, ao vivo no Fala DF. Se quiser rever as matérias e entrevistas estamos no YouTube. Acompanhe também nossas redes sociais. O Facebook é o Fala DF e o Instagram é o arroba Fala DF. Vamos fazer esse jornal juntos. Bom, eu me despeço hoje aqui da bancada, amanhã minha colega Catiúcia Sotomaior está de volta e eu espero encontrar você em alguma reportagem aí pertinho da sua casa. Obrigada pela companhia e até mais. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri